Sou favela, negona! Sou favela, venho da comunidade Nosso lema é paz, justiça e liberdade Dentro dela, nós correm pelo certo Humildade é tudo, é melhor ficar esperto Não queira ser melhor que ninguém não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltados, tão daquele jeito Não queira ser melhor que ninguém não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltados, tão daquele jeito Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltados, tão daquele jeito Eu sou favela, venho da comunidade Nosso lema é paz, justiça e liberdade Dentro dela, nós correm pelo certo Dentro dela, nós correm pelo certo Humildade é tudo, é melhor ficar esperto Não queira ser melhor que ninguém não Não queira ser melhor que ninguém não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltados, tão daquele jeito Não queira ser melhor que ninguém não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltados, tão daquele jeito Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltados, tão daquele jeito Zezinho, vai! Vai, Bito, Zé! Vai no balanço, Zezinho, vai! Vai, vai! Vai, Cachada, Zezinho, vai! Chega, filho, tira, iguana! Volta, favela! Volta, favela!